Olá meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de poder fazer um vídeo pra vocês. Me arrumei todinha aqui e é o primeiro vídeo que eu faço de conteúdo mesmo, assim ó, ao vivo. Então vocês estão acompanhando o meu caso? Quem não sabe, depois dá uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar aí pra vocês as recomendações. Eu tô no final de um tratamento pra câncer, mas hoje a gente não vai falar disso não. Hoje a gente vai falar sobre curiosidades sobre o corpo. Você é curioso? Eu sou muito! E hoje eu fiz um vídeo muito legal, você tem que ficar até o final, que eu vou falar mais de 20 curiosidades super interessantes sobre o corpo. Existem algumas curiosidades sobre a vida que você nem imagina, mas certamente alguns cientistas malucos um dia resolveram parar pra pesquisar. O mais curioso é que existem pesquisadores do mundo todo que dedicam a sua vida em um pequeno espaço de laboratório só pra saber, por exemplo, qual que é o número de átomos que constrói o nosso corpo, você sabe? Ou como é que existe a vida dentro de nós? E o mais assustador é que pra algumas dessas perguntas, principalmente essa de como existe vida dentro de nós, alguns pesquisadores levantaram todos os materiais necessários pra construir um ser humano. E isso é que é curioso. Sabia que dá pra comprar todos os ingredientes de um ser humano? Pois é, e se desse mesmo, quanto que eu gastaria pra fazer uma forma de gente em casa? Que loucura, né? E essa gororoba, será que teria vida? Todas as informações que eu vou passar aqui pra vocês, por incrível e inacreditável que pareça, foram conclusões de anos de estudo em universidades de Londres, Estados Unidos e no mundo todo. O escritor Bill Bryson, que compilou essas informações do seu livro Corpo, Um Guia para Curiosos. E é lógico que eu vou contar pra você um pouco dessas curiosidades que estão nesse livro. E hoje eu apresento a você a nova série Você Sabia Que? Fica comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu sou a doutora Ana Maria Queverina e você tá no Dicas da doutora Ana Maria. Em 2013, pessoal, houve um festival de ciências em Cambridge. E lá se apresentou o resultado de uma pesquisa que levou anos pra ser concluída. Os pesquisadores, eles calcularam quantos elementos seriam necessários pra construir o ator Benedict Cumberbatch. O doutor estranho, sabe? Mostra aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Hum, né? Pra construir um ser humano desse porte, nós precisamos mais ou menos de 59 elementos da tabela periódica. Ó, a gente precisa de carbono, de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cálcio, fósforo. Vai pra sua cama hoje sabendo que você não existiria sem zircônio, nióbio, samário. Pois é. E uma ínfima partícula sintesimal, né? De tório. O cádimo, por exemplo, a gente precisa de 0,1% dele no nosso corpo. Ele é extremamente tóxico. Assim como o selênio. Em altas quantidades, eles são mortais. Mas mesmo em pouquíssimas quantidades, se faltar algum desses ingredientes na mistura, o seu bolo já era, gente. Então, não pode faltar, hein? Tá anotando aí? Nessa pesquisa, eles descobriram que pra construir um Benedict Cumberbatch, eles perceberam que precisam começar a mistura com pelo menos 14 quilos de carbono. É mais ou menos assim. O carbono é a farinha do pão. 14 sacos de farinha de carbono. Os ingredientes mais caros do corpo de um ser humano são aqueles que vêm em menores proporções, como o cálcio, o fósforo e o potássio. E esses ingredientes, só eles custariam no seu orçamento aí, um valor aproximadamente semelhante a 329 mil reais. E o tório, aquele que a gente usaria apenas 0,000000 ou 1%, custaria 14 mil reais. Ah, e nem pense em não colocar ele na lista. Porque isso aí vai causar um dano catastrófico no nosso Benedict. Ele poderia crescer sem um olho, sem uma boca, seria assim, imprevisível o que a ausência de 0,000000 ou 1% de tório causaria nessa mistura. Então não arrisca, tá? O cálculo final pra gente construir um Benedict Cumberbatch seria mais ou menos a quantia de quase 700 mil reais, tá? Mas ainda não é só isso não, você tem que pagar impostos, equipamentos, então isso chegaria perto de 1 milhão e 400 mil reais. Não é tão caro assim, né? Pra você ter um Benedict Cumberbatch em casa, você não acha? Até que vale a pena o investimento, hein? Que o jiba não me ouça. Mas na pesquisa dessa Real Sociedade de Química, que reuniu todos esses ingredientes necessários, eles misturaram tudo num caldeirão, misturaram e sabe o que que aconteceu? Uma explosão. Eles criaram um belíssimo exemplar do Benedict Cumberbatch. Ó, que lindo! Pena que não deu certo. Misturou tudo. Mas por que será que não deu certo? Acontece, gente, que apesar do alto investimento e a reunião dos maiores gênios da humanidade, eles não conseguiram criar uma coisa, a vida. O Benedict não pôde ser replicado. Que incrível, né? Mas como? Acontece que ainda não se sabe como um conjunto de componentes inertes, sem vida, eles interagem, se misturam e viram um ser vivo. Isso não se tem ainda uma resposta. Nós somos constituídos de milhares de átomos sem vida. E as nossas funções orgânicas também não têm vida. E as nossas moléculas que constituem as células também são inertes. Então, eu te pergunto, qual é o momento dessa mistura que a vida realmente aparece? A gente não sabe. Seria como se você fosse fazer um bolo lá na cozinha da sua casa, seguindo uma receita bem complexa. E ao você misturar todos os ingredientes, sem nenhuma vida, você obtivesse um bolo vivo no final. Pensando assim, a experiência dos cientistas parecia ridícula, não é mesmo? Mas não é à toa que dizemos que a vida é um verdadeiro milagre. Essa experiência, ela recebeu um grande prestígio quando ela foi apresentada. E o Benedict Verdadeiro, o Doutor Estranho, ele compareceu na apresentação e recebeu com decorações. Porque afinal, além dele ser o Doutor Estranho, ele é único. É impossível de ser replicado. Então, palmas para ele. Agora, te faço uma outra pergunta. Você sabia que você é imenso? Não, não, não. Eu não estou falando que você tem um grande coração. Pode ter, mas não é nessa imensidão. Eu estou dizendo que, literalmente, você é enorme por dentro. Seus pulmões, se eles fossem desenrolados, espalhados, cobririam uma quadra de tênis. Você sabia que as suas vias aéreas são tão compridas, que elas iriam de Londres a Moscou? Você sabia que, se nós medirmos os seus vasos sanguíneos, eles dariam duas voltas e meia na Terra? E você ou o seu vizinho tem mais ou menos o mesmo número de átomos? Não importa o tamanho do seu vizinho. O fato é que nós, apesar de sermos diferentes entre nós, nós temos praticamente o mesmo número de átomos. São aproximadamente 7 bilhões de bilhões de bilhões de átomos. Ou, para encurtar, 7 octilhões. Sério, gente. Foi o que descobriram quando fizeram a pesquisa do Benedict Cumberbatch. E o que você vai fazer com essa informação? Bom, talvez você possa ganhar um milhão no jogo do milhão. O computador está processando. Wilson, um século tem quantos anos? Não existe mais, né? Então guardo essa informação para você. Mas me conta aí, qual dessas curiosidades você achou mais interessante? Comenta aqui embaixo para mim. Se você gostou desse conteúdo, então não perca o próximo vídeo que eu vou responder as dúvidas mais frequentes dos internautas. Deixa para mim aqui a sua dúvida, que ela pode ser respondida no próximo vídeo. Então fica atento. A sua dúvida também pode ser deixada lá na comunidade, que eu visualizo bastante. Então no próximo vídeo eu vou compilar as maiores dúvidas, no geral, para eu te responder. E para você que chegou até aqui, aproveita para apoiar o nosso canal. A sua ajuda como membro, ou também pela própria comunidade, que a gente tem recebido muito apoio por lá. Isso mantém o nosso trabalho vivo, me mantém mais ativa para fazer os nossos conteúdos. E toda semana a gente vai conseguir estar aqui apresentando os melhores conteúdos para você. Deixa eu te perguntar, essas curiosidades fascinantes, você gostou? Elas estão no livro O Corpo, o Guia para o Usuário, que é esse livro aqui. É esse livro aqui do Bill Bryson. Aqui estão as maiores curiosidades dos últimos 10 anos na evolução do corpo. Coisas bárbaras, que eu vou contando pequenos segredinhos para você ao longo do tempo. Agora, quem achou interessante e gosta de ler, para quem quiser comprar, está disponível na minha loja da Amazon. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijos para você e até a próxima!